Nós sabemos que essa área que você milita com muita competência é algo extraordinário que acontece hoje no Brasil e representa uma das principais colunas de sustentação da nossa economia, a economia brasileira, e vai crescer muito. O meu foco hoje é na rádio. Nós implantamos a primeira fase da FM, vamos implantar a segunda agora, que é uma potência muito boa que nós vamos ter, vamos estar entre as grandes emissoras de São Paulo. Com a presença de vocês aqui, eu falei, puxa vida, a gente poderia pensar em alguma parceria, porque eu tenho paixão por essa coisa do agronegócio. Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão especial de sábado é sempre um Fala Carlão estendido. A gente fala de outros interesses, a gente fala de outras pessoas que não só militam no agro, mas que, enfim, o agro nos trouxe nessa vida que a gente leva. Aqui do meu lado hoje, o Francisco Rossi. Francisco Rossi, com certeza, vocês todos já devem conhecer de outros carnavais, duas vezes prefeito de Osasco, deputado federal constituinte, e me parece três vezes deputado federal. E hoje eu tive a honra de gravar esse programa aqui na sede da Rádio Nova Difusora FM aqui em Osasco, terra aqui onde ele foi prefeito. E eu tive a honra de conhecer por essas coisas do caminho. Outro dia, gravando lá com o Luiz Rossi, que todo mundo do agro conhece, eu conheci pessoalmente e tenho a honra de estar aqui hoje. Francisco Rossi, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição de falar um pouco aqui conosco, viu? Poxa, eu que agradeço a oportunidade, é muito bom receber você aqui na rádio. E estou muito feliz de receber a sua visita, a sua participação na nossa programação. Você trouxe também a Elisabeth, uma pessoa extraordinária que participou do programa. E é um sucesso, não é? Pois é, você sabe que essa história, eu fui convidado aqui pelo Rossi, você sabe que ele é muito mais rápido que eu. antes de eu convidar ele, já me convidou para vir aqui no programa dele. E ele deu uma palhinha para nós, sábado passado, que vocês viram aí naquela entrevista lá com o pessoal, lá da Agros, lá no Palácio Verde do Palmeiras. E aqui hoje, nós tivemos a chance de falar sobre agronegócio numa rádio para um público especial, para um público da cidade. Aproveita e fala, quem é que, qual é o público? Assim, o Rossi, aqui a gente sempre fala o seguinte, ninguém nasce já fazendo sucesso, tem toda uma história, e esse seu programa tem uma história aqui. A rádio já vai completar agora em dezembro, 41 anos no ar, agora nós estamos há um ano em dezembro, a gente completa em FM 79.9, implantamos a primeira fase, vamos partir agora para a segunda fase, com uma potência total, e a rádio vai se tornar das grandes rádios, falando em tese, potencialmente, para metade da população do Estado. Então, nós estamos trabalhando, lutando, e o público que você faz alusão é um público bem diferente daquele povo extraordinário do interior, que milita no agronegócio. Se você conversar com qualquer criança do interior, que está próximo ali onde as coisas acontecem no agronegócio, de onde vem a comida que você consome? A criança vai dizer, não, vem lá do campo, vem do boizinho. Se você perguntar aqui para a criançada das escolas aqui de Osasco, que está na Grande São Paulo, e qualquer criança de qualquer cidade da Grande São Paulo, da capital, elas vão dizer que vêm de supermercado. Isso é algo muito interessante e representa duas faces da mesma moeda. E nós sabemos que essa área que você milita com muita competência é algo extraordinário que acontece hoje no Brasil e representa uma das principais colunas de sustentação da nossa economia, a economia brasileira, e vai crescer muito. Tem um potencial de se tornar algo inimaginável, produzindo comida para o mundo todo. Nós temos esse potencial e a gente fica feliz quando a gente conversa com pessoas otimistas como você, como a Elisabeth, que participou do nosso programa aqui, e você começa a ter uma visão bem diferente daquela que às vezes tem, que a gente acaba comprando da chamada grande imprensa, que às vezes, ao invés de informar, desinforma. Pois é, é verdade. Olha, mas a gente falar aqui hoje foi um privilégio para a gente, porque a gente sempre está em busca de realmente levar informação, não só para aquele pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, que já, vamos dizer assim, a gente fala para convertidos, mas falar para as pessoas que moram aqui na Grande São Paulo, falar para as pessoas da cidade é muito importante para o agro, para que elas conheçam, de fato, todas as virtudes do agronegócio brasileiro. Não, e hoje você, com a participação sua, da Elisabeth, eu mesmo, sabe, que já fui candidato ao governo, fui para o segundo turno, a gente tem uma paixão por esse estado de São Paulo, eu mesmo fui informado de algumas situações que talvez tenha ficado defasado em termos de informação, e me deixou muito feliz, muito alegre, vendo que as coisas vão melhor do que elas parecem, junto ao grande público, está muito melhor do que a gente imagina. Pois é, o Brasil realmente é referência quando o assunto é agronegócio. Eu queria aproveitar aqui a chance e mostrar para vocês aqui a nossa revista Agro Revenda, patrocinador aqui, apoiador do programa Fala Carlão, e também quero aproveitar, já que estamos falando de Agro Revenda, mandar um abraço para o pessoal do Clube Agro, o pessoal do Clube Agro que também apoia o nosso programa. O Clube Agro é um programa de benefícios, que quem faz compra nas revendas agora é o seguinte, Clube Agro, eles inventaram um negócio chamado Clube Agro Dealer. E, através do Clube Agro, o produtor que compra, ele cadastra lá no sistema do Clube Agro e ele pode usar, ele vai conquistando pontos. E sabe o que ele faz com os pontos? Ele não troca os pontos para ir para a Europa, ele não troca os pontos para comprar... Não, ele troca os pontos para comprar mais produtos agropecuários e usar na propriedade dele. É um negócio inteligente. É reinvestindo, reinvestindo. Aliás, vocês estão de parabéns pela revista, fantástica, um papel espetacular, uma impressão magnífica. Eu vou ler com muito carinho e tenho certeza que isso vai enriquecer o meu conhecimento em relação ao agronegócio. Pode deixar, eu faço questão absoluta, hein? O Rossi acabou de ganhar aqui, ele vai receber a nossa revista, aí vai ter assinatura. Você tem uma assinatura perpétua aqui, viu, da revista. Obrigado, obrigado. E, olha, falar em perpétuo, nós começamos já o meu programa, hoje a gente já começou a falar de assuntos mais... Já falamos do agro, falamos da entrevista que nós demos aqui, mas eu sempre digo, que não fala Carlão, ninguém nasce já pronto, assim como você falou aí, radialista famoso, ex-prefeito, deputado, candidato ao governo. Eu queria que você me falasse um pouquinho... Aqui eu gosto de falar... Eu estou vendo aqui nessa sala cheia de fotos de família, fotos antigas, bonitas, então eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens, eu queria saber de onde vem o Francisco Rossi, quais são os valores que ele trouxe de família, que com certeza carrega até hoje. Bom, eu perdi meu pai quando eu tinha cinco anos, e minha mãe não se casou mais, então a experiência que eu tenho de convivência familiar é ver uma mulher que foi pai e mãe ao mesmo tempo. Minha mãe faleceu há pouco tempo, aos 96 anos, e eu sempre me lembro de minha mãe de uma maneira, assim, muito positiva, sabe? E nós, eu e meus irmãos, nascemos no interior, eu e minha irmã nascemos em Caçapava por acaso, o meu pai era de Marília, minha mãe também de Marília, e, de repente, ele foi convocado pelo Banco do Estado de São Paulo, que depois virou o Banesto, para montar a agência da cidade de Caçapava. E ele ficou ali um ano, mais ou menos, montando a agência, foi quando eu nasci e depois, um ano, exatamente um ano depois, nasceu a minha irmã, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Então, depois, o meu pai e minha mãe voltaram para Marília, lá ele acabou falecendo quando eu tinha os meus cinco anos, e aí minha mãe recebeu um seguro, a morte do meu pai gerou esse valor, que permitiu a ela comprar uma casa na cidade de Agudos. Então, eu tenho, assim, um amor muito grande, algo, assim, muito marcante na minha vida, que foi a minha infância e também parte da minha puberdade na cidade de Agudos. Eu vim para Osasco quando eu tinha 13 anos de idade, estudei aqui, depois tive alguns problemas, era um momento, assim, completamente diferente. Eu saindo do interiorzão, que não tinha televisão, não tinha nada naquela época, eu estou com 82 anos, não é? E vim para São Paulo, de repente, eu vi, assim, num outro mundo, não é? Que tinha televisão, que eu tinha que estudar à noite e eu só estava lá na escola durante o dia. Então, à noite, eu tinha aquele sono, às vezes dormia. Então, eu acabei voltando para Agudos para concluir o ginásio estadual, não é? Naquela época era grupo escolar e ginásio. E aí, quando eu me formei no ginásio, eu voltei aqui para Osasco e é onde tudo começou. Eu gostava muito de política, desde criança. A minha mãe comprou uma casa bem pertinho da Praça Principal, onde aconteciam os grandes comícios políticos, a presença de nomes da política da época, Hugo Borga, Ademar de Pau, até o Getúlio Vargas andou dando uma passada lá na cidade de Agudos. Então, eu tinha paixão pelos comícios, pela festa, pelos fogos. E acabei me tornando, assim, fã do Jânio Quadros. Eu fui o responsável até pelo comitê. Eu tinha pouca idade, não é? Mas eu tenho fotografia de papagaio e de pirata, não é? O Jânio apareceu lá e eu entrei atrás. E a escola fotografou e, de repente, alguém descobriu, mandou há pouco tempo essa foto para mim. Então, foi aí que eu tomei gosto pela política. Aqui em São Paulo, Osasco era um bairro longínquo de São Paulo, eu comecei a participar da política estudantil, fui diretor de Grêmio, depois fui presidente da União dos Estudantes e acabei sendo candidato a prefeito no tempo da sublegenda e me elegi prefeito em 1972. E aí começou uma carreira que eu gosto de relembrar porque eu tenho como algo, assim, muito positivo na minha vida e tudo que eu tenho eu devo ao Osasco, que eu devo ao povo de Osasco, as vitórias, como deputado federal três vezes, como deputado constituinte. Eu fui o oitavo constituinte e mais votado do Brasil. Depois fui para o segundo turno, para o governo do Estado, tive quase 7 milhões de votos em 1994. E chega uma hora que você chega à conclusão que tem que parar. Então, hoje o meu foco, a minha vida profissional, não quero jamais pensar em aposentadoria, eu venho todo dia aqui à rádio. Então, o meu foco hoje é na rádio. Nós implantamos a primeira fase da FM, vamos implantar a segunda agora, que é uma potência muito boa que nós vamos ter. Vamos estar entre as grandes emissoras de São Paulo. E hoje a minha vida se resume a apoiar familiares que gostam de política. Minha filha é vereadora, Ana Paula, a minha esposa é vice-prefeita e eu sou o cabo eleitoral das duas. Que ótimo! Agora, eu quero te contar duas coisas. Primeiro, dizer que a Vera, minha esposa, ela é aqui de Osasco. Então, é daí que a gente, quando a gente se conheceu aí, alguns dias atrás, pessoalmente, já te falei que, assim, o seu nome é conhecido. Transmita a ela a minha saudação, osasquense. Com certeza, ela já deve ter votado várias vezes em você. É bem provável, é bem provável. Aí, essa história da política, eu falo assim, tem uma frase que os amigos da roça falam muito, que a gente sai da roça, eu nasci na roça, mas a roça não sai da gente. A política é mais ou menos por aí? Olha, é mais ou menos, viu? Porque você entra, é relativamente fácil você entrar, o duro é sair. E sempre o nome da gente é lembrado, e a última vez queriam que eu... Essa última eleição, agora você tem que ser candidato a deputado federal, e eu tinha um percentual muito bom nas pesquisas, eu tinha 32%, isso daria uns 150 mil votos. Aqui em Osasco, 150, 200 mil votos. Mas é aquilo que eu falei, idade é idade, ela chegou, e o meu foco hoje é mais... Eu gosto muito mais de rádio do que de política. Foi o meu primeiro emprego lá em Agudos, YR50, Rádio Difusora de Agudos. Então, é uma paixão antiga, e não penso em me aposentar, gosto de rádio, e espero que Deus me dê saúde, disposição, para que eu sempre esteja com essa vontade de trabalhar, de lutar, e de gerar emprego, gerar prosperidade, onde você estiver. Pois é, e o rádio é tão importante, eu me lembro, eu acho que eu também comentei com você, que eu, quando era mais, estava, antes de, talvez, tinha acabado de sair do colégio, eu tinha um, o rádio era uma coisa fascinante, eu acho que o rádio é algo fascinante. Então, como é que é esse seu dia a dia? Como é que foi a história? Não, como é que foi realizar o sonho? Você falou, começou em rádio, mas entre começar em rádio como locutor e tal, eventualmente, e ter uma rádio, é uma coisa muito diferente. É, é algo assim interessante, porque eu sou da, na época em que não existia, eu morava em Agudos, e eu via na revista do rádio notícias sobre a televisão, que chegou aqui na década de 50, no começo da década de 50, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o meu sonho era ver um programa de televisão, eu ficava fascinado vendo aquelas notícias das revistas, Manchete, O Cruzeiro, e também revista, revista do rádio, que a minha mulher, que a minha mãe gostava muito de comprar. Então, eu acabei arrumando um emprego na época que criança podia trabalhar, eu comecei a trabalhar com, eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, sabe, em rádio. Eu era operador de mesa, mas depois eu tomei gosto pelo serviço de alto-falante do Comitê dos Anos e Quadros. Então, eu falava o dia inteiro, e acabei adquirindo uma facilidade grande para falar, e eu falei, bom, um dia eu quero ter uma rádio. E essa oportunidade surgiu quando eu me elegi pela primeira vez deputado federal, eu acabei me tornando amigo do presidente Figueiredo, do Petrônio Portela, que era um homem, assim, extraordinário, era ministro da Justiça. E um dia o próprio Petrônio Portela falou, escuta, Rossi, você colabora, eu era da Arena, e eu era primeiro vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente, que era o Djalma Marinho, um grande jurisconsulto, um homem extraordinário, mas já estava bem idoso e tinha sempre problemas de saúde. Então, eu tinha muito mais tempo na presidência da comissão do que o próprio Djalma Marinho. Então, aí nasceu uma amizade, começou com o Petrônio Portela, depois ele me apresentou ao presidente Figueiredo, e nós tivemos um ótimo relacionamento. E um dia o Petrônio Portela falou, escuta, Rossi, você se comunica bem, você fala bem, você já pensou em ter uma emissora de rádio? Eu falei, claro que já, né? E daí, eu falei, existe a possibilidade de eu ter uma emissora de rádio? Eu me lembro muito bem que ele falou, olha, no plano de rádio difusão, lá em Osasco, tem a possibilidade de uma rádio FM de grande potência, e tem a possibilidade de uma AM de baixa potência, de mil watts. E eu não tinha muita experiência disso, e, na época, ninguém estava afim de ter FM. Tinha aparelhos de rádio que nem tinha FM, né? Então, eu falei, olha, eu vou ficar... Eu pensei pequeno naquela época, porque eu falei, puxa, eu vou ficar com a rádio de mil watts, porque eu quero falar com o meu público lá na cidade, talvez pegue lá em Carapicuíba e tal. E foi aí que eu ganhei uma... Houve uma concorrência, todo mundo se habilitou, todo mundo ficou empatado, todo mundo apresentou toda a documentação, mas essa amizade que eu tinha com o Petrônio Portela e com o presidente acabou pesando e eu fui escolhido para ter a rádio Nova Difusora, na época, era a Rádio Difusora Oeste, né? Porque eu só pegava aqui na região oeste da Grande São Paulo. Depois ela foi aumentando a potência, foi para 5 mil, 10 mil, e finalmente estava com 50 mil watts, né? E hoje estamos aí em FM, ainda com uma potência pequena, né? Mas pega bem vastas áreas da capital, aqui a região toda. Então, é um negócio que eu gosto, que eu tenho paixão, eu vibro com isso e fico muito feliz quando a gente recebe visita como a sua, né? Que está aqui hoje, uma pessoa querida no interior, uma pessoa dinâmica, que trabalha em tantas áreas de comunicação, revista, televisão, a multiplataforma da internet. Então, eu amo fazer isso que eu faço, como eu tenho certeza que você também ama aquilo que você faz. Com certeza. Eu sempre falo que a gente é apaixonado pelo que faz e realmente trabalhar, a gente trabalha muito por isso, porque a gente não trabalha, na verdade, né? Falar que isso aqui é trabalho é brincadeira, né? É uma delícia isso. Eu vivo aprendendo todos os dias. Falar nisso, você tocou aí na tal da plataforma, né? O rádio, eu tenho a impressão que o rádio está virando TV, né? Olha, começou com a Jovem Pan falando, é rádio que está virando TV e virou TV, né? E hoje tem um público aí extraordinário no Brasil todo, né? Então, as rádios estão se reinventando, né? Eu acho que a rádio é uma comunicação diferente de TV e eu diria que o vínculo que se estabelece entre o ouvinte de rádio e aquele que assiste televisão, o vínculo com aquele que gosta de rádio é muito mais forte do que aquele que vê televisão, sabe? Então, eu acho que o rádio é muito forte, tem muita força e agora está se reinventando, porque estando na multiplataforma da internet, você pode ser visto em qualquer lugar do mundo e é muito bacana quando você recebe, assim, uma ligação ou uma comunicação de alguém que está nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar do mundo. é algo, assim, fantástico e faz com que a gente se apaixone cada vez mais por esse segmento de comunicação, né? Ô, Rossi, a gente acabou de... Eu faço parte do Conselho da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio e acabou de sair lá uma pesquisa também falando sobre o que pensa a cidade a respeito do agronegócio. E, para a nossa surpresa, viu, a cidade estima o campo. Existe aí um pessoal mais jovem, e isso a pesquisa aponta bastante, o pessoal entre 15 e 30 anos, que está distante do campo, realmente. Mas eu acho que isso... Eu sempre falo, se a pessoa está distante da gente, é porque a gente não está fazendo a lição de casa direito. Então, eu acho que momentos como esse que a gente teve a oportunidade aqui de falar no seu programa, um programa que está no ar há 40 anos, é uma oportunidade ímpar para que o agronegócio possa se mostrar mais para a população. Eu acho que você podia falar mais de agro aqui na sua rádio, viu, Aê? Olha, você sabe que é algo, assim, interessante. Eu estava pensando nisso de ontem para hoje, com a presença de vocês aqui. Eu falei, puxa vida, a gente poderia pensar em alguma parceria, porque eu tenho, assim, paixão por essa coisa do agronegócio, mas por causa dos números que chegam ao conhecimento da gente. O que significa o agro gerando emprego, gerando a economia, bombando por causa do agronegócio, enquanto o mundo está enfrentando a inflação, a inflação nossa cai, três meses de deflação, sabe? O agronegócio bombando, alimentando, assim, quase que um terço da humanidade, mais de um bilhão, melhor dizendo, um bilhão e duzentos milhões, mais ou menos. É muita gente, e com um potencial extraordinário de se tornar, talvez, o país que mais vai produzir alimentos para o mundo. Não, com certeza. Isso já é uma realidade e é só uma questão de tempo e uma questão de que... Você sabe que o agro, ele é o que é hoje, porque tem muita iniciativa privada no agro, entendeu? E os governos, graças a Deus, não atrapalham muito o agronegócio. É, não. O Brasil vai bem, apesar dos governos, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Quando você vê um setor como o agro funcionando, dando certo, por que que, de repente, alguém possa imaginar que o governo vai meter o bedelho em algo, em uma área que está funcionando com a iniciativa privada, né? Pois é, exatamente. O agronegócio, realmente, o agronegócio do Brasil é exemplo para o mundo. Tanto é que nós, o programa Fala Carlão, agora, em novembro, nós estamos viajando, inclusive, estamos viajando semana... Amanhã, na verdade, amanhã, dia 30, nós estamos viajando amanhã para o Egito, para fazer a cobertura da COP27, que vai discutir os temas de sustentabilidade, crédito e carbono. Tudo isso é assunto da hora aqui no agronegócio, porque você sabe, né? Não tem ninguém que preserva mais o meio ambiente do que o produtor rural, né? Com certeza, sabe? Eu fico admirado. Eu amo viajar dirigindo, sabe? Eu e minha esposa, nós temos, assim, muito prazer quando a gente pega um veículo e andamos aí por esses interiores, não só aqui de São Paulo, mas de outros estados, né? E eu vejo, né, o cuidado que as pessoas que estão nessa área do agronegócio preservando vastíssimas áreas, né? Com mata virgem, aquela coisa bonita, sabe? Então, o Brasil preserva muito a natureza, as suas florestas, coisa que não aconteceu lá nos Estados Unidos, não aconteceu nos países europeus, né? E sem falar em outros países, que é só pedra, pedra, rocha, né? Não tem nem floresta, né? Então, o Brasil é realmente um país privilegiado, um país abençoado, né? E nós temos que levantar todos os dias e darmos graças a Deus por tudo que de bom Jesus colocou aqui em nosso país e é uma maravilha, né? É uma maravilha. Ô Ross, eu queria te agradecer e já que você falou em nome de Jesus aí, você é uma pessoa de bastante fé, né? Muita fé é aquilo que realmente a minha mola propulsora é a minha fé em Jesus, no Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e tudo o que eu faço eu não posso dissociar da minha fé, né? Então, eu, inclusive, faço rádio hoje principalmente porque tenho muita fé em Deus e busco a direção de Deus nas coisas que eu faço. Maravilha. Olha, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso programa, dizer que foi uma honra para nós trazer a sua voz aqui e isso é como sempre falo, Deus sempre me ajuda, Deus sempre me guia e vai falando, ó, vai por aqui que é melhor. Olha, eu que agradeço muito que Deus abençoe muito a sua vida, a vida de todos aqueles que compõem a sua família e é interessante, você que faz rádio, você que faz televisão, a gente acaba compondo uma grande família com as pessoas que nos acompanham, né? Então, que Deus abençoe todos aqueles que te acompanham na sua atividade de comunicação. Parabéns. Você sabe que eu sempre falo, né? Vocês já me cansaram de eu me ouvir falar disso, eu falo o seguinte, se Deus tivesse feito uma reuniãozinha comigo lá no começo e falasse assim, ó, escreve aí nesse papel as pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho, eu falo que eu nunca, jamais eu teria a ousadia de pedir nem meio por cento do que ele já me deu, viu? E você faz parte disso, obrigado. Obrigado, querida. Tudo de bom para você. Foi uma honra ter sido entrevistado por você e mais ainda você ter participado do meu simples programa. Maravilha, gente. É isso aí. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aliás, eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso programa que está lá no YouTube e o programa que nós participamos aqui chamado Francisco Rossi, você, eu e a Elisabeth Chagas, que é vice-presidente executiva da ASBRAN, nossa Associação Brasileira das Indústrias e Suplementos Minerais. E também quero mandar um abraço aos nossos apoiadores e mais uma vez aqui eu vou mandar um abraço para o pessoal do Clube Agro, o pessoal da Agro Revenda, também o pessoal do Bradesco, e dizer, Bradesco, Singenta, vão estar conosco daqui a pouquinho lá na COP27. E ao pessoal da Employer, um forte abraço a todos vocês. esse Fala Carlão especial de sábado com Francisco Rossi vai ficando por aqui.